A oportunidade chegou para você que está em débito com algum imposto ou taxa municipal em Lusiana. A Prefeitura está lançando o Refis Luz Municipal 2013, que é um programa de recuperação fiscal. A chance para você ficar em dia com o município. Vá até a Secretaria de Finanças na Prefeitura. Você pode obter descontos em juros e multas de até 100% e parcelar em até 60 vezes. Mas atenção, o prazo é só até dia 30 de junho. Evite a inscrição na dívida ativa e a cobrança judicial. Participe do Refis Luz e ajude a Prefeitura a continuar trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade. Refis Luz Municipal 2013. É rápido, é fácil, é legal. Prefeitura de Lusiana. Governando para todos.